Olha o interior que toca. E aí quem já viu um desses? Será que anda? Bom dia galera, de volta ao Posteatro. Evento Ratazanas Velhas. Agora começar olhando. Essa C10. Que da hora. Uma patinazinha nela aqui. Uns desgraçazinhos. Olha que da hora isso aqui. Isso, pato. Que louco isso aqui. Um amigo trouxe umas bicicletas aqui para expor. Eu acho que está à venda também. Olha quem curte. Olha a cor dessa vibe. Eu acho que está tudo à venda aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro. Vai que sobe. Toda armada. As bikes aqui, ó. Zero também. Tá da hora. Os detalhezinhos, né? De desgaste. Mas ela é toda invernizada, né? Não é caminhonete velha. É feita. Não é. É o estilo dela mesmo. Chegam lá. É uma amiga aqui do corpo. Bora dar uma olhada nessa. Se eu não me engano, isso aqui é o que? Uma SR. Me corrijam se estiver errado. Agora. SR. Aqui está a hora ela. Os três bancos separados aqui na frente. Chevetinho. É um bichinho bonito, hein? Para quem curte chevete. Isso aqui é um sonho, ó. Tubarãozinho. Voyagin também. Chegou aqui no rolê. Agora bora para essa arte aqui. Feito pela pátina custom. Olha que coisa mais linda. A minha mãe é a nossa amiga Aníbal. Feita recentemente. Ainda está em fase de acabamento. Mas já está muito linda. Olha que toca. Show. Passa uma peça C14. Fosco pátina também. Os farazinhos amarelos. Feito esses desgastezinhos bem suave. Olha o interior que toca. Aproveitar, olha. Olha o Adamo. Que louco. E aí, quem já viu um desses? O Adamo, ó. Nosso amigo Fábio. Daqui a pouco a gente vai ver ele lá de perto. Bora continuar aqui. Vamos mostrar cada carro. Aqui é o carro do canal. Feito algumas melhorias dele. Melhoria eu falo. É só de não estética, mas... Revisão. Agora o carro está andando arrumadinho. Ranquei as aro 20. Coloquei as 16. Para andar com mais conforto. Porque esse aqui é o carro do dia a dia. Não dá para fazer muita graça, não. Fombizinha é o primeiro rolê da Fombia hoje. Recém-pintada. Nosso amigo Artkin. Aqui de Uberlândia. Ele estava colando os adesivos agora a pouco. A gente trocou uma ideia aqui, ó. É mais adesivos a ser colado. E lógico que não podia faltar, né? Aqui, ó. Adesivinha do canal. Já para estrear. Cada vez mais difícil uma dessa na rua. Quem tem não solta mais. Esse GSI. Ou seria um GSI. Agora... Quem tem um desse também tem que preservar. Porque está sumindo. Parece um preto metálico. Muito louco. Eu vou agora também para mostrar a traseira dessa Kombi aqui, ó. E essa Kombi aqui tem um detalhe diferente. Já vou mostrar para vocês, ó. Ele colocou as janelinhas. Mais moderno. E um mercadinho de fuga aqui também, que a galera aproveita. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe nessa Kombi. Além de todas as decorações aqui, ó. A placa com o nomezinho dela, Berunice. Quem já viu isso aqui? Ela tem essa coluna. É quatro portas separadas, ó. Ela foi fechada aqui. Acho que foi o próprio proprietário que fez. Colocou as janelinhas para ficar todo o salão fechado. Colocou esse banco diferente. Aí eu acho que ele vai tirar esse banco. Esse banco, e ela tem essa coluna aqui no meio, separando as portas. É que da hora. É diferente. Ó, o Fouquinha do Freitex. Estamos no evento do Ratazanas. Esse aqui é o... É o Fouquinha... Do homem que faz o evento aqui. Que incentivou a gente a se reunir no domingão aqui. As taludinhas. Aproveitar também. Eu não vou conseguir passar aqui, então... Olha o tamanho dessa carroceria. C-15 do Março. Vamos dar uma volta ali. Tá mais fácil passar por aqui. Vamos ver aqui do outro lado da C-10. Essa paixinha aqui, acho que está à venda também. Cadê a central do Fouquinha? Pra vender. Venda de prowney aqui também. Agora aproveita. Pra vender seus produtos. Tá impressionante o tamanho dessa carroceria. E faz carreta, tá? Vai passar pro outro lado. Ping pong. Fica aberta. Largado no chão. Que da hora. Deixa eu botar um pouquinho acelerando ali do outro lado. Deixa eu botar um pouquinho acelerando ali do outro lado. Olha isso aqui. Olha só. Vai passar uma saldinha diferente. Bagageirozinho aqui. muito bonitinho anterior também toda feita rodinha mais louca isso aqui mais um pouquinho aqui rodinha fez de malta quem curte a motoca que louco deixa ver a gente chegar vou mostrar ele já também já esse aqui fiestinha duas portas zero que cor bonito esse carro difícil ver um nesse estado está zero só com alguns retoques muito top esse aqui se for para falar que é um carro zero aqui é 90 esse aqui 1.7 chevetinho todo feito zero tudo tudo será que anda tudo zero tudo 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 feito aqui a bateria foi passada para a interna aqui detalhe não entra água não aqui é zero mesmo que perfeição que perfeição esse carro parabéns parabéns demais a gente sempre quer ver esse carro no rolê agora bora ver esse carrinho diferente aqui o Adam aqui do amigo Fábio aqui é o tanque olha que da hora depois vou tentar ver ele por dentro que da hora está dando a manutenção ali depois a gente volta e filma ele por dentro a fuga do Marquinhos que da hora também louco e olha esse fuga aqui dispensa a apresentação como é que você está vou mais chegando agora agora beleza olha que louco isso aqui tomou uma vada lá nossa o que aconteceu? sei lá, passarinho de passarinho isso aqui? é, outro passarinho caramba que acerta hein é esse aqui é o branquinho segue lá no instagram é louco esse fosco demais toque, 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 toque olha o pouquinho que chegou 68 o carqueirozinho e o que eu receio? e o que eu receio? olha o fuga do busse das flux voce feirado esse carro quilometragem baixa zero GSIzinha conversível placa preta olha a combizinha que chegou ali aqui a pessoa é mais louca pra não chegar pertinho dela pra estacionar ali olha aí é bonita hein bora voltar pro GSIzinho aqui que interno esse carro olha olha que sério esse carro olha só dar uma foto bonita aqui ó olha olha é esse aqui da hora mais um foco aqui escondidinho olha baquetinha 1300 e o xeretinho aqui do lado olha fica lindo demais com as calotinhas né olha essa anterna olha volantinho bonito olha ela sempre vai voltar olha agora bora dar uma olhadinha naquela comba ali desejinho da Porsche ó da hora olha da hora corajinha E esse aqui Aqui as criançadas da corte Olha como as personagens Criançada pira Nesse carro aqui Madruga Olha lá Mais alguns Estacionados aqui Vê que linda a cor do esfusco Esfusco Vivo Parabéns do safari Aqui é bonito Porque eu falei assim Vai lá em casa Porque esse aqui Ele é aqui sim Viu? Não dá pra ver por dentro aqui Não dá pra ver direito não Olha a boca do Roger E o baixo não foi nada Essa aqui é louca também Olha o tamanho disso Dona 22 E esse aqui com as BBS Esse aqui eu acho que eu já mostrei Ele só saiu do lugar Hoje lotou o posto Brasilinha aqui também que chegou Veio assim ali Madeira Mais um pulmo aqui Esse já é conversível Só de diferente Coisa linda Pra ver essa mercedinha aqui Olha a saca preta Olha que coisa linda Não podia faltar Adesivinha antiga ainda Será que é lisa? Olha Olha o interior dela Câmbio na coluna Banca interiço Olha que sofazão Que da hora Fecha hot Um pouquinho do dar Aqui Olha o detalhe Isso aqui Da hora Quem sabe Onde é que é isso aqui Quem conhece Já sacou Onde é que ele Arrumou isso aí É que ele Tá Onde é que ele Está Onde é que ele Onde é que ele É que ele É que ele Onde é que ele Galera, esse aí foi o vídeo do Posteato Aqui no Rapazanas Velhas Quem gostou do vídeo já deixa o like Quem não é inscrito já se inscreve no canal e dá pra lá Galera, valeu, até mais, até a próxima Tchau